E passa bem a motorista de um carro que se envolveu num acidente numa das avenidas mais movimentadas de Aracatuba. Milhares de pessoas ficaram sem energia, já que o carro em que a motorista estava derrubou um poste. O acidente na Rua dos Fundadores, região central de Aracatuba, deixou o trânsito lento no local. Segundo informações da polícia militar, a mulher de 35 anos de idade seguia sentido o bairro centro e teria se distraído, atingindo o poste em cheio, que tombou em direção ao muro de um residencial. Com o impacto, o airbag do carro foi acionado e, por sorte, ninguém ficou ferido. Para evitar riscos por conta da corrente elétrica, a energia teve que ser cortada na localidade e vários moradores ficaram sem luz até o fim da tarde. A CPFL informou que cerca de 6 mil clientes foram prejudicados pela interrupção no fornecimento de energia. A troca do poste começou a ser feita na parte da tarde. O fornecimento deve ser totalmente restabelecido nas próximas horas. O fornecimento deve ser totalmente restabelecido nas próximas horas.